Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26, se não me engano. Agora são 7h40 da noite e está só eu e o Raji aqui e eu comecei a nossa janta. Convidei meus pais, né? Porque aqui, gente, é interior. Então, assim, 5 minutos eles estão aqui na minha casa, eu tô na deles. Então, o dia que ele não faz janta lá, eu passo aqui, chamo ele. Eles, né? Então, assim, é muito bom, né? Essa vida. E aí, gente, eu comecei aqui só fritando um frango, porque eu coloquei 2kg de frango. Então, eu falei, enquanto meu frango vai fritando aqui, eu vou colocando meu celular pra carregar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô aqui e bem-vindas a mais um vlog. Só pra vocês terem noção, aqui é o sal que eu temperei o frango, sal completo mesmo, aquele que eu compro. Que eu já mostrei pra vocês. E aqui, gente, é a coxa sobre coxa cortada, tá? Aí aqui, ó, é eu fritando ela só com esse sal, sem alho, sem cebola, sem nada. Só fritando na gordura. E colocando aqui. E eu tô só selando. Você pode ver que ele tá cru, tá? Porque eu vou fazer esse frango ao molho. Eu tava com vontade de comer... Eu tava com tanta vontade de comer um franguinho ao molho. Aí eu comprei um piquezinho fresquinho. Comprei uma salsinha, cebolinha fresquinha também. Tudo fresquinho pra nossa janta. Ó. Só ficou douradinho mesmo, tá vendo? Aí agora eu vou terminar... De colocar essas partes aqui. Que são as únicas que faltam. E aí eu vou jogar o sal. Pra vocês verem. Um pouquinho de sal. E agora eu vou deixar fritar até ficar desse jeito que vocês viram. E aqui, gente, eu coloquei um feijãozinho pra cozinhar. Eu esqueci que panela de pressão não pode ir na lava-louça. Nada de alumínio, né? Não é que eu esqueci, eu não sabia. Ó, Rá, Geli. Como eu nunca utilizei panela de pressão, né, gente? Eu não sabia que não podia ir alumínio. E aí quando eu fui tirar, tava preta a tampa. Aí eu vou tentar arear ela depois. Então aqui agora eu vou terminar de fritar. Agora eu vou lavar essa bacia. Vou colocar um milho aqui. Porque eu vou fazer também um anguzinho de milho. Que eu comprei também um milho prontinho pra angu. Aquele ali já tá dando uns passinhos. Ele anda, ele engatinha, ó, ele andando, ó. Ele anda quando ele quer, engatinha quando ele quer. E tamo aí vencendo, né, Rá? Bate aqui. Olha, aqui já tá todos os franguinhos fritos. Já desliguei a panela de pressão. E agora eu tirei um pouco da gordura. Coloquei aqui uma cabeça de alho. Tirei só um pouco da gordura. Um pouco não. Tirei bastante da gordura. Deixei só isso aqui de gordura. Aí eu coloquei cebola bem grosseiro. Porque como esse frango é ao molho, eu gosto dele bem grosseiro. Coloquei três pimentas de cheiro. E uma cabeça de alho. E agora eu só vou dar uma fritadinha nisso aqui. E vou jogar o meu frango. Como vocês lembram, né, o que eu falei, o meu frango já tá com sal. Tá? Então depois eu só vou ajustar o sal no final. Quando ele estiver fervendo pra engrossar, pra poder eu colocar o molho, olha. Já deu já uma... Uma fritada. Agora eu vou deixar aqui pegando um pouquinho do tempero. Agora eu dei uma vasilha ali pra interter eles. Agora eu tenho aqui o meu piqui. Agora eu vou deixar refogar aqui com o meu piqui. Eu voltei o feijão pra pressão. Quero ele mais molinho. Já voltei a colocar uma salsinha e uma cebolinha aqui. Pra já ir pegando o gosto. Coloquei aqui açafrão, folha de louro, salsinha desidratada e chimichurri. Eu só vou ajustar o sal, gente, no final. Quando eu colocar a água, aí eu vou ver como é que tá, né? Então agora eu vou selar essa... Dar uma refogada boa com esses temperos. Olha, pessoal, eu dourei bem, ó. Tá vendo? Que deu uma boa fritada. Ele ficou aqui uns 5 minutos gritando, pegando cor, pegando cheiro. Agora eu vou colocar a água. Ó, coloquei a água. Mais sal, que tava sem sal. Isso aqui não pode cozinhar sem sal, porque senão fica sem graça. Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar. Agora eu coloco a salsinha. Agora eu vou deixar aí, porque agora eu tô picando o milho aqui, gente. Que eu vou bater no liquidificador pra fazer angu. Cortei o milho. Tá aqui, meu liquidificador tá todo sujo. Quando a gente vai cortar milho, espirra, né? Demais. Eu vou colocar aqui, gente, mais ou menos... 300 ml de água pra ajudar a bater esse milho. Vou colocar mais. Agora eu vou coar. Essa minha peneira é maravilhosa. Se precisar de mais água na hora do que eu estiver fazendo o angu, eu coloco. Olha só, pessoal. Aqui eu tô refogando um pouquinho de banha, cebola e pimentinha de cheiro pra eu fazer o angu. Agora eu vou colocar aqui, ó. E esse angu vai ficar gostoso. Esse anguzinho vai ficar bom. E agora eu já vou colocando um salzinho aqui, já pra ele ir pegando o sal. Olha só, gente, engrossou muito rápido. Aí eu coloquei mais água, coloquei sal e tô aqui mexendo. Pensa, gente, um caldinho desse de frango com esse anguzinho. Um arrozinho branquinho. Nossa, Deus, bom demais. Não vou parar de mexer porque tem que cozinhar o milho. Mesmo que ele já tá no ponto, eu preciso cozinhar esse milho. Entendeu? Porque senão fica sem graça. E fica com gosto de milho cru. Aí aqui, gente, é o feijão. Eu já tirei ele da pressão, mas eu deixo continuado ali ligado no fogo baixo. Porque se eu deixo ele desligado, ele vai escurecendo. Então, o feijão tirou da pressão, não vai refogar, agora deixa ele ligado. Porque senão ele escurece. Assim, né? Eu acho, né? Assim, na minha opinião, tá, gente? Vou experimentar aqui e ver como é que tá esse angu. Gente, eu recebi uma notícia que meu pai já tava chegando. E aí eu já acelerei aqui e esqueci de mostrar pra vocês que eu fiz o arroz e o feijão. Fiz voando. Vou mostrar pra vocês. Se eu só colocar isso aqui, pra já ir dando um saborzinho, né, gente? Isso aqui é bom demais. Ó. Olha o feijãozinho, cozidinho do dia. Olha que delícia, gente. O tanto que esse feijão é grosso. Temperadinho. Coloquei banho de porco, alho. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz com arroz. Banho de porco, alho. E só. Refoguei. Agora aqui, ó. Coloquei a salsinha. Agora eu vou deixar dar mais uma... Uma refogada, né? Pra dar um gostinho. Ó. Caldinho grosso. Igual eu queria. E o angulo tá aqui, ó. Terminou. Coloquei mais um pouquinho de água. Ficou uma delícia, gente. Prontinho. Agora acho que eu vou passar uns bifinhos e fazer uma saladinha. Coloquei mais uma aguinha aqui no feijão. E aqui eu coloquei banho de porco, temperei o bif com sal, chimichurri, pimentinha do reino. E agora eu vou deixar ele selar e vou virar. Colocar cebola e pimenta de cheiro. O arrozinho já tá quase no ponto. Ó. Quase secando. E agora, gente, meu franguinho já também tá ali. Meu angulo eu vou esquentar. E aí, meu franguinho. Olha só, gente. Ficou pronto. Franguinho ao molho de piquinho. Ó. É... O bife. Feijãozinho. Angu. E o arrozinho branquinho. Meu pai já tá no vinhozinho, na cervejinha e na pinga. Minha mãe no vinhozinho. O pai no vinhozinho. Eu vou na coca gelada, gente. Que eu tô numa... Sede. Pode colocar ele aqui. Olha só, gente. Que delícia. Mamãe, eu tô tendo certo de ir aqui. Ó. Arrozinho branquinho. Meu arroz fica bom. Branquinho. Eu tô ficando boa no arroz agora. Depois de 30 anos, tô aprendendo a fazer arroz assim, branquinho. Tá frio. Tá frio, Ju? Tá. Pessoal, boa tarde. Tô aqui tomando o meu cafezinho. Hoje já é um outro dia. Depois que eu gravei esse vídeo. E eu recebi... Esse vídeo vai ser só de uma janta mesmo, né? Recebendo os meus pais. Eu não consegui gravar vlog. Eu tô com o Predeiro aqui em casa, gente. Todos os dias. Acho que tem mais ou menos umas duas semanas que ele tá aqui. Tem duas semanas. Porque já é a segunda quinzena que eu tô pagando. E a gente tá arrumando algumas coisinhas aqui em casa. Que foram... Que foram precisos, né? De arrumar. Mas no mais, gente. Tá tudo certo. Então, assim. Essa semana que eu tô com... Essas duas semanas que eu tô com o Predeiro aqui. Ficou um pouco mais difícil. A rotina. Tá? Por isso que eu não gravei. Mas eu tô lá no Instagram com vocês. E... Mas amanhã acho que eu já consigo voltar à minha rotina normal. Essa semana ele ainda vai vir. Hoje é sábado. Ele ainda vai vir pra fazer o enquadramento. Pra mudar. Porque agora, gente. Graças a Deus. É... Eu consegui um pessoal lá de Goiânia pra fazer o meu portão. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E ele falou assim. Que ele entrega o meu portão antes de Natal. Antes do Natal. Então... É... Eu tô rezando muito por isso, gente. Eu quero muito o meu portão, né? É... Pronto. Até mesmo por segurança maior da casa. Não dava, gente. E ele dividiu pra mim em umas condições muito boas que eu consegui. E aí... O pedreiro também vai, gente. Sabe aquelas caixas d'água que fica? A minha caixa d'água era ligada no portão. É... O hidrômetro, né? O hidrômetro, ele é ligado no portão. E aí... Eu quero o portão, gente. Só o portão, sabe? Eu não queria que aquela caixa... Que aquele hidrômetro ficasse na grade do portão. Então, o pedreiro também vai arrancar. E vai colocar na parede da casa, né? Uma parede que tem lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. E... E aí vai acontecendo. Eu vou filmando. Amanhã eu quero ver se eu consigo já gravar um vlog. É devido a algumas coisas aqui em casa. Eu fiquei sem água. Então, assim, o tempo todo. Acho que dois dias sem água. Eu não podia abrir a água. Porque ele tava fazendo o teste. Pra ver... Pra ver um negócio do vazamento. Então, a minha louça aqui... A minha pia tá lotada de louça. Eu tenho que organizar. Eu tô usando um lava-louça, gente. Só que eu descobri... É porque, assim... Eu nunca tive lava-louça. É a minha primeira vez usando isso. Então, assim... Eu não tenho... Eu não tenho experiência. Eu não tenho conhecimento com nada. E aí, gente... Eu tava colocando alumínio. Eu tava colocando minhas louças que eu tenho. Que são mais desenhadas. Que são pintadas à mão. Tava achando, assim... Que era vida normal com lavar-louça. Aí, meus trem foi... Foi empretejando. Meus trem foi saindo as cores. Aí, eu pensei... Meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada. E aí, eu fui descobrir... Que lavar-louça é pra louça simples. Não é pra umas louças mais, assim... Desenhadas. Pintadas à mão. Não pode, gente. Ou seja... As minhas louças praticamente são bem desenhadas, né? Então... Eu acho que eu vou usar muito pouco essa lava-louça agora. Ai, meu Deus do céu. Aquele estalhar meio dourado já tava desbotando. E olha que eu lavei umas três vezes só. Mas, vamos vencendo, né? Graças a Deus. Bom sinal que... Lavar-louça lá de baixo... Eu ia comprar uma mesma dessa aqui da minha. Mas, eu acho que eu vou comprar uma mais comum. Porque eu não vou usar muito, né? Mas, assim... Então, não precisa nem de ser uma lava-louça tão... Ai, gente. Não mais é isso. Graças a Deus, meus meninos estão bem dessa vez. Eu acho que tem quatro meses que meus filhos não adoecem. Gente, eu não tô nem, assim, elogiando, sabe? Eu tô fingindo que é uma coisa normal. Eu falei... Meu Deus do céu. Eu tenho uns quatro meses que meus filhos não adoecem. Gente, graças a Deus. Aí eu não. Tá normal. Ele sempre foi assim. Tá tudo certo. Porque depois a gente... A gente... É... Começa a elogiar demais, né? Aí, rapidinho, fica doente. Deus me livre. Ai, gente. Graças a Deus. Eu tô numa maré boa, viu? Eu tenho uns quatro meses. E agora vem as férias. Então, eu acho que agora vai ficar em uns seis, sete meses sem adoecer. Ô, Glória. E no mais, gente, é isso. No próximo vlog, quero mostrar mais algumas coisas pra vocês. Quero arrumar o quarto dos meninos. Eu comprei o bercinho do Raj. Ele chegou. Eu até gravei. Gente, meu cabelo tá tão sujo que eu preciso de lavar meu cabelo. Olha o jeito que tá. Eu comprei o bercinho do Raj, né? E é um bercinho muito lindo. Meu sogro montou, mas o meu esposo. E nós vamos arrumar o quartinho dele. Eu vou arrumar o guarda-roupa. Colocamos também o ar-condicionado no quartinho dele. Porque aqui em Porá, a gente tá todos os dias fazendo 40 graus. Então, é impossível colocar ele lá sem ar-condicionado, né? É até judiação. Então, a gente deu certo de colocar lá. E é isso. No mais, eu vou gravando pra vocês. Vou compartilhando a minha rotina. Eu acho que no próximo vlog eu já tô com a minha rotina normal. O pedreiro ainda vai continuar aqui em casa, né? Porque tem essas coisas pra fazer. Tem um enquadramento ali daquele espaço que eu abri do muro. Eu abri mais um pouco do espaço pra ventilar mais. Outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês, gente. Que o meu grande sonho... Eu já comentei aqui com vocês. Eu sempre tive um sonho de ter um congelador extra. E aí, esse congelador ia ser mais pra frente que eu ia comprar ele, né? E aí, eu tava olhando aquele doméstico da Brastemp. Ele é... Gente, ele é 5 mil reais, o congelador. Aí, um dia, eu olhando assim na internet, lá na Amazon. E vi um preço mais baixado. Aí, eu falei, gente, eu vou ver o que que eu... Se tem esse congelador aqui na minha cidade, né? Vamos só ver o preço. Sabe assim, quando você não tem o dinheiro agora, mas você olha o preço? Aí, eu fui lá, olhei, gente, o congelador 3 mil e pouquinho. O mesmo, o mesmo que eu tava namorando, já tem o quê? Desde que eu mudei pra essa casa e antes, quando eu morava lá na minha outra casa. Eu sempre tive um sonho de ter congelador. Gente, quando eu vi 3 mil e pouco, eu apertei dali, apertei daqui. E peguei um pouquinho ali com a minha mãe pra inteirar. E peguei, era a vista, né? A vista saía 3 mil e pouquinho, gente. A dispensa de 5 mil e tanto, eu ganhei mais de 2 mil reais de desconto. E aí, eu consegui comprar. E aí, ele chegou. Já tá até ali gelando, só que eu ainda não estoquei, né? Não fiz coisa aos pouquinhos. Eu vou fazendo agora. Dia 6, eu tô em Goiânia, pro Costa, né? Pra fazer compra. Então, eu vou dar uma estocada boa. Eu vou levar... Agora que eu tenho um congelador, eu quero comprar umas malas de hermética, né? Pra manter gelado. É que agora eu posso comprar, porque agora eu tenho lugar, né? E assim, nesse congelador aqui da minha casa, que é essa geladeira, eu não queria pôr muita coisa aqui. Sangue, essas coisas que escorrem às vezes, sabe? Que furam. Eu queria deixar mais pra coisas mais simples, sabe? De dia a dia. E aqui no interior, gente, aqui nós temos muito costume de ganhar, né? Pedaços de vaca, de porquinho. Igual a minha sogra mesmo, ela tem o costume, né? De matar o porquinho e ela arruma tudo. E aí, tem costelinha, tem lombo, tem isso. A carninha moída, aquela moeda do porco. Então, assim, ela sai dando isso pra todo mundo. E ela, meu pai, meu pai também às vezes compra coisa de caixa e divide. E aqui no interior, nós temos muito isso, de dividir as coisas. Dá, né? E aí, eu sempre ganho as coisas, eu tenho que pôr lá na casa do meu pai. E também, pelo meu trabalho, né? Que eu trabalho com o pessoal do camarão, de Goiânia. Eu trabalho com a disquinha, o alimento. E eles sempre mandam pra mim bastante coisa pra estocar. Pra eu sempre ter produto pra trabalhar. E aí, era outra coisa também que não tava dando pra ficar sempre. Daí, eu tinha que guardar tudo lá na geladeira do meu pai. E às vezes, eu precisava. Meu pai e a mãe trabalham desde as sete horas da manhã. Eles chegam em casa às sete horas da noite. E aí, não tinha como eu entrar. Porque aí, tem que ir atrás de chave. Aquela loucura. Eu falava, gente, eu preciso ter um congelador. Só que eu não ia comprar agora. Porque não realmente tinha outras coisas na frente. Mas aí, quando eu vi esse preço, eu falei. Meu Deus, eu tenho que comprar isso. Eu vou ter que dar um jeito. E aí, eu consegui. Graças a Deus. Ele chegou ontem. Eu vou mostrar ele pra vocês no próximo vlog. E aí, ele ficou ali na dispensa. Que é o lugarzinho que eu já fiz pra ele. E ele é lindo, gente. Mas é lindo. Mas é mais lindo ainda, pessoalmente. Tô doida pra fazer a primeira compra e estocar ele. E no mais, é isso, gente. Eu acho que a gente vai se falando, né? Nos próximos vídeos. Vou comentando com vocês. Vou mostrando mais algumas organizações aqui na minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desse pequeno vídeo de recebendo meus pais pra jantar. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. E aí, gente. Obrigado.